ZYA 256, TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. Empresa especialista em reciclagem de resíduos minerais é denunciada por descarte irregular de produtos químicos em Garapés da Bacia do Tarumã-Açu. Para nós chegarmos até a raiz do problema é preciso caminhar pelo menos 2 quilômetros mata dentro. É nesse acesso aqui, os moradores inclusive já foram à frente e nós vamos até lá. Governo pagará recompensa em dinheiro aos policiais que apreenderem armas irregulares. Armas curtas serão pagos com bônus de 300 reais, armas longas tipo espingarda, rifle, 500 reais e metralhadora e fuzil, mil reais. Prefeitura entrega 10 novos carros para coleta de lixo domiciliar em Manaus. Eles são o último modelo, eles poupam esforço físico, ganham em velocidade. E as quadras esportivas do Parque dos Milhares que foram entregues para o uso da população na tarde desta segunda-feira e abrem um novo espaço de lazer para a população de Manaus. Eu sou Alex Costa e o Jornal em Tempo desta segunda-feira começa agora. Olá, muito boa noite. A empresa Nortelube, especialista em reciclagem de resíduos minerais, foi denunciada por descarte irregular de produtos químicos em igarapés que banham a região do Tarumã-Açu. A prática, além de contribuir para a destruição da natureza, ainda causa inúmeros transtornos aos moradores da região. No Tarumã-Açu, a natureza vibra. Nascentes brotam do meio da floresta e tornam o lugar propício para a vida. O que poderia ser eterno pode, em pouco tempo, se tornar uma saudosa lembrança. Dona Maria criou todos os filhos com o sustento que tira do rio. Ela conta que há poucos meses a coloração da água mudou e deu lugar à podridão. Para nós está sendo um crime, porque está prejudicando nós até demais. Ela é bem aí, chega daqui e a gente sente o mau cheiro. E se o rio poluir, pronto. E não é só eu não, é todo porque o rio desce para cá, para todo canto. Vai afetar mais pessoas. O Tarumã ali acabou aquele banho, né? Para nós chegarmos até a raiz do problema, é preciso caminhar pelo menos dois quilômetros mata dentro. É nesse acesso aqui, os moradores, inclusive, já foram à frente e nós vamos até lá. A informação que eles passam para a gente é de que a fábrica coloca diretamente os dejetos de produtos artificiais dentro do Igarapé. E isso tem ocasionado, além de mau cheiro, a poluição de todo o manancial. Esse local é o ponto de encontro de dois Igarapés diferentes. Esse aqui a gente percebe que a água é limpa, cristalina e vem de uma nascente que fica a dois quilômetros daqui. Mas um outro aqui próximo, a gente já consegue sentir o mau cheiro, horrível. Bastante fétido e a cor da água muda completamente, como vocês vão ver agora na imagem. A água com a cor mais escura, bastante lodo, mostrando que está completamente poluído. Para termos acesso à mata fechada, fomos orientados a nos equiparmos com botas especiais. Nosso objetivo é chegar à parte traseira da empresa Nortilube. A fábrica é especialista no descarte de óleos minerais, mas, segundo as denúncias, não cumpre o acordo de proteção ao meio ambiente. Caminhamos por quase dois quilômetros às margens do Igarapé Marino, em direção a uma cena clara de poluição. Aqui é o mais próximo que a gente consegue chegar da fábrica de óleo mineral. O cheiro é muito forte, incomoda realmente e a gente já consegue ouvir vozes de pessoas que estão ali, de certa forma, guardando, já que essa área é particular. E aqui a gente já consegue ver muito lixo despejado, sacos plásticos, garrafas plásticas, que também são oriundas da fábrica e despejadas no meio da floresta de maneira irregular. Bem ao lado, uma canalização despeja esgoto e resíduos químicos industriais nas águas límpidas do Igarapé, que mudam de cor ao receber os dejetos. Nestes vídeos, gravados pelos moradores, é possível ter a dimensão dos estragos. O crime ambiental aqui, contra a natureza aqui, a Nortilube, na empresa de graça, recicla óleo. Uma morte que acontece aos poucos e que se aproxima do irreversível. As pessoas matando a natureza, pessoas poluindo os nossos rios, acabando com a nossa floresta, que é o que a gente tem de mais importante. A Secretaria de Meio Ambiente do Amazonas foi ouvida, inclusive, pela nossa produção e disse que irá enviar uma equipe para apurar esse problema. Já com relação à empresa Nortilube, responsável pela reportagem que nós vimos agora, não foi possível nenhuma resposta, eles não se pronunciaram. No Amazonas entrou em vigor a lei que paga uma gratificação a policiais civis e militares por cada arma de fogo apreendida. O objetivo da lei é retirar de circulação o maior número possível de armas de fogo, coibir outros crimes e recompensar o policial pelo risco que corre, estando em contato com pessoas armadas. Já está sancionado pelo governador, está em regulamentação agora essa semana, no que tem a documentação que a gente tem que apresentar, mas já está valendo a partir da data da sanção do governador. As recompensas serão feitas aos policiais por tipo de arma apreendida. Em caso de arma curta, o valor da recompensa será de 300 reais. Arma longa, tipo espingarda e rifle, o valor é de 500 reais. Por metralhadora e fuzil apreendido, o valor pago será de mil reais. Armas apreendidas, como metralhadora e fuzil, poderão ser usadas pela polícia. Os demais modelos serão repassados para o Exército Brasileiro dar a destinação final. Neste ano, mais de mil armas foram apreendidas. Boa notícia, não é? E as principais ocorrências policiais de Manaus você confere agora no nosso Giro de Notícias. O homem foi indiciado por crime ambiental. Ele é suspeito de capturar e comercializar quelônios apreendidos durante a operação do Batalhão Ambiental no porto da Manaus Moderna, no domingo. Os animais estavam guardados em um compartimento de uma embarcação que vinha do município de Lábrea, na região do Rio Purus. Os animais foram para o Centro de Triagem de Animais Selvagens do Ibama. Seguem em estado grave os três rapazes e uma moça ainda não identificados, que se envolveram em um grave acidente de trânsito no domingo, no bairro São José, na Zona Leste. Os jovens estavam em motocicletas que se chocaram em alta velocidade. E um rapaz de 21 anos perdeu o controle do carro e colidiu contra um poste de concreto na Avenida Jornalista Humberto Caldeiraro Filho, em Adrianópolis, Zona Centro-Sul de Manaus. O rapaz ficou preso nas ferragens, foi socorrido e o quadro de saúde dele é estável. E o trânsito sofre alterações a partir de hoje na rotatória do Armando Mendes, no Distrito Industrial. Vamos saber como está a movimentação no local agora com Mariana Rocha. Boa noite, Mari. Está muito congestionado? Olá, Alex. Muito boa noite para você. Olha, quando eu cheguei aqui, um pouquinho antes das seis da tarde, estava bem mais congestionado. Mas nesse momento o trânsito começa a fluir aqui na bola do Armando Mendes, na Zona Leste de Manaus. É um trânsito um pouquinho mais complicado porque é esse horário em que as pessoas estão saindo aí do trabalho, saindo do Distrito Industrial de Manaus. Essa obra aqui da rotatória, ela começou a ser feita no dia 15 de novembro, no mês passado, e a expectativa é de que seja finalizada até o final do mês. Portanto, no Réveillon, a gente já deve ter aqui a bola do Armando Mendes concluída, com o trânsito fluindo, se Deus quiser. O que os motoristas aqui que passam por aqui todo dia esperam. Mas olha, quem passa por aqui tem rotas alternativas, viu, Alex? Dá para ir pela Avenida dos Oitis, quem vem da Altais Mirim, e também pela Avenida Buriti, aqui no Distrito Industrial de Manaus. Então, a expectativa, muitos motoristas, inclusive, estão fazendo esse desvio aqui, agentes do IMMU, estão no local para controlar o trânsito nessa área. Vamos mostrar a bola aqui, seu Luiz Carlos? Aí, pessoal, vê como está bonita essa obra. Dá uma pan aí nessa obra, pessoal, vê como está ficando aqui a bola do Armando Mendes na Zona Leste de Manaus. Então, portanto, até o Réveillon, essa obra deve estar concluída aqui, viu, Alex? Eu volto com você aí no estúdio. Muito obrigado, Mariana, pelas informações e seja bem-vinda à equipe do Jornal em Tempo. E você vai ver a seguir, incorporação de partidos muda com relação de forças políticas na Câmara Municipal. Agora são 18 horas e 27 minutos, voltamos já já.